E finalmente tá no ar a primeira grande promoção do ano Começou a Semana do Consumidor na Amazon Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham todos muito bem por aí Aqui é a Rê e hoje eu tô aqui nesse vídeo, nesse horário completamente fora do padrão Pra contar pra vocês que tá no ar a Semana do Consumidor na Amazon Que é o primeiro grande evento de ofertas do ano Você que acompanha aí as ofertas de livros já sabe que em determinadas épocas do ano Acontecem momentos de grandes ofertas, né? Especialmente na Amazon E a Semana do Consumidor então está começando lá nesse site que a gente já usa há muito tempo E essa Semana do Consumidor vai ser uma esquenta para o dia do consumidor em si Que vai ser só na sexta-feira, dia 15 de março Porém durante toda essa semana aí de março a gente vai ter ofertas todos os dias no site da Amazon Ofertas muito incríveis Todas essas ofertas muito incríveis Eu já vou explicar pra vocês como vai funcionar, dar dicas de ofertas pra vocês E é claro, convidar vocês a usarem os meus links, né? De afiliados da Amazon, que sempre fica aqui embaixo no box de informações Então aproveita que eu já tô aqui nessas dicas e os links que estão aqui embaixo Vocês também já devem estar acostumados aí a ver a gente sempre divulgando muito Pedindo pra usar os links nossos, né? Produtores de conteúdo e por que que a gente faz isso, né? Primeiro de tudo explicar que nós, que somos afiliados da Amazon A gente recebe uma comissão sobre as vendas feitas pelos nossos links E essa é uma forma muito incrível de vocês apoiarem o nosso trabalho indiretamente Porque vocês não pagam mais nada por isso nas compras de vocês E a gente, por outro lado, recebe então essa comissão Que no final do mês faz bastante diferença aí, né? No nosso faturamento, no nosso salário de produtor de conteúdo Então se você que me acompanha, curte o meu trabalho, gosta do meu conteúdo Usa os meus links ou vai usar Já te agradeço muito por isso, sério, gente É uma atitude muito incrível que vocês tomam pra ajudar o produtor de conteúdo Que vocês acompanham, que vocês curtem o conteúdo Então aproveita, pega o meu link que tá aqui embaixo no box de informações E já salva aí no seu navegador pra você usar ele sempre que você fizer alguma compra No site da Amazon Segunda coisa pra conversar com vocês é que sim, todo mundo adora uma promoção Quem é que não gosta, né? De conseguir aquele item que tava querendo já há algum tempo Com um preço bem bacana Eu, por exemplo, tô pretendendo comprar a minha cadeira de escritório Que tá quebrada Agora, nessa semana do consumidor Consegui a minha cadeira ali com um precinho mais em conta, né? Mais camarada Mas é muito interessante também a gente começar a pensar nos nossos consumos de forma consciente Então lembre-se, né? De comprar, de consumir aí de forma consciente Caso você vá fazer compra durante a semana do consumidor Tenta lembrar daqueles itens que você tá mais precisando Ou que você já tá querendo há mais tempo Enfim, porque a gente tende a enfiar o pé na jaca E depois a gente fica super frustrado Porque a gente, principalmente que lê, né? Fica com vários livros na estante Sem conseguir ler Enfim, eu sei que tem várias pessoas que assim como eu Acabam se frustrando por não estar conseguindo ler E só tá comprando livro e acumulando livro E os livros nunca são lidos Então tenta lembrar disso também na hora que você for fazer as suas compras Antes de começar a falar com vocês sobre essas ofertas Eu já quero lembrar então Que eu sempre deixo disponível pra vocês Um link de uma wishlist Que é a lista onde eu vou adicionando todos os itens que eu acho mais interessantes Com uma oferta mais bacana pra vocês É o primeiro link aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo Então se você clicar ali Você vai ver todos os itens que eu já adicionei nessa lista E você pode aproveitar e acompanhar ela também Porque tem alguns itens ali que vão entrar em promoção mais pra frente Outros que vão sair da promoção Então eu vou estar atualizando aí a lista Pra vocês também ficarem por dentro do que tá em promoção E do que já saiu, tá? Então acompanha O link vai estar aqui embaixo E por fim agora O que teremos de oferta? O que vai acontecer durante essa semana do consumidor Que vai da meia-noite agora de domingo pra segunda E vai até a sexta-feira Que é o dia do consumidor Propriamente dito Então como que vai rolar? O que vai ter de promoção aí durante esses dias? A gente vai ter aquelas ofertas fixas, né? Grandes ofertas que vão rolar aí durante todos os dias da promoção Mas também teremos ofertas pontuais Que a Amazon explicou pra gente Que além das ofertas relâmpago Que são aquelas ofertas que acontecem Durante algumas horas do dia, né? O produto entra em promoção ali Fica durante 12 horas e já some Então esses produtos geralmente acabam muito rápido Então teremos alguns itens entrando Dentro dessas promoções aí, né? De oferta relâmpago Mas teremos uma outra forma também De oferta Que é a oferta UAU Que vai durar por menos tempo ainda Se eu me lembro bem É coisa de 6 horas Que vai ficar ali disponível pra gente comprar Então o que eu sugiro a você É que você me siga lá no Instagram Porque sempre que eu ver ofertas, né? Coisas interessantes Entrando nessas promoções de oferta relâmpago Ou oferta UAU Eu vou avisar vocês lá nos stories Então vai me seguir o link Fica aqui embaixo no box de informações Que assim que eu ver algum livro interessante Que entrou ali, né? Na oferta UAU Ou na oferta relâmpago Ou qualquer outro dispositivo Ou outra coisa que eu acho interessante Compartilhar com vocês Eu vou compartilhar por lá Beleza? E agora com relação às ofertas Que vão rolar durante essa semana aí Eu vou focar principalmente nos livros E nos dispositivos da Amazon, né? Pra leitura, e-book, etc Então vamos lá pra essas ofertas Primeiro de tudo O que todo mundo quer saber O que eu estava me corroendo De curiosidade é Vai entrar a promoção de Kingdom Unlimited Por R$1,99? E a resposta é sim Teremos mais uma vez Essa oferta disponível De três meses de Kingdom Unlimited Por R$1,99 Porém, de acordo com o que a Amazon Passou pra gente Essa oferta só vai estar disponível Para novos assinantes Então, teoricamente Quem já teve essa assinatura antes Não poderá participar Da promoção dessa vez Só que Sempre tem aquele adendo, né? Se eu me lembro bem Na última vez que essa oferta Entrou, né? Ativa Foi na Black Friday E também estava assim Nesse jeito, né? Nesse formato No começo No começo da promoção Somente novas assinaturas Porém, com o passar do tempo Eu sou brasileira Não desisto nunca Fico tentando o tempo todo Pra fazer a minha renovação De assinatura E sim, em algum momento ali Durante o período de promoção Eu consegui renovar A minha assinatura Compartilhei com vocês Pelos stories E muitas pessoas Também conseguiram Então, mais uma vez Me siga lá no Instagram Porque eu estou sempre Atualizando vocês Da minha situação E também de pessoas Que falam comigo Nas DMs, né? Nas mensagens diretas Pessoas que me avisam Olha, eu consegui Tá dando certo Então, eu compartilho com vocês Caso esteja dando certo Ou não Para pessoas que já fizeram A assinatura anteriormente Então, essa aí É mais uma dica, né? Aproveita Me segue lá no Instagram E se você está fazendo A sua primeira assinatura agora Pega o link Que está aqui embaixo Já faz a sua inscrição Porque vale muito a pena Essa é a minha promoção favorita Da Amazon inteira Gente, três meses De Kingdom Unlimited Por 1,99 É acesso a muito, muito, muito livro Por bastante tempo Então, aproveita Essa oferta aí E já se inscreve Já que a gente começou Falando então De livros digitais Teremos mais ofertas Em e-books E-books com até 70% de desconto E essas ofertas Eu, pelo menos Particularmente Renier Sempre enfio O pé na jaca Porque eu sempre Compro vários e-books O meu Kindle Que está aqui do meu lado Ele está sempre recheado De novos livros Que sempre entram em oferta Durante essas promoções Aí da Amazon E, assim Eu me faço, gente Porque eu amo Ler em e-book Eu descobri realmente Esse lado Meu leitor Adoro consumir Livros digitais E sempre estão Bem mais em conta Do que os livros físicos Então é um momento Assim que eu aproveito Mesmo Então aproveite também Até 70% de desconto Em vários e-books Tem e-books que provavelmente Vão entrar em oferta Durante a semana Então, mais uma vez Acompanhe lá o Instagram Porque eu compartilho Com vocês nos stories Cada e-book, né Cada livro que for entrando Em oferta durante a semana E já que a gente está falando De e-book Temos, sim, oferta de Kindle O Kindle décima geração Vai estar de R$350 Por R$299 Então a gente vai estar aí Com R$50 de desconto Esse não é o maior desconto Que a Amazon dá em Kindle, né A gente já viu aí Em algumas outras ofertas Ela dando R$80 E até R$100 de desconto Nos dispositivos, né Leitores digitais Mas R$50 de desconto É, sim, bastante interessante Então fica aqui a sugestão Quinta ou décima geração Com R$50 de desconto O link vai estar aqui embaixo E já que eu comecei a falar De dispositivo Amazon Vamos para os próximos, né Tem muitas pessoas Se tornando adeptas Às casas inteligentes E comprando Alexa Comprando lâmpada inteligente Que você conecta com Alexa E você consegue desligar Sem ver trocar de tonalidade Somente por comandos de voz E todos esses dispositivos Vão estar em promoção Durante essa semana Então tanto Alexa Quanto Fire Stick Que é um outro dispositivo Que a gente tem aqui em casa Que a gente adora O Fire Stick É um dispositivo Que traz várias funcionalidades Para a sua TV, né Para os seus streams Para as suas assinaturas, né De, enfim Netflix Amazon Prime Disney E tudo Então é um dispositivo Também muito interessante Para você Que gosta aí De acompanhar várias séries E não somente isso, né Um dispositivo Que tem muitas funcionalidades Também vai estar em oferta Os dispositivos Eco Que seriam ali As Alexas, né As famosas Alexas Vão estar com até R$200,00 de desconto Que é um desconto Bastante legal aí Se você já tá Querendo comprar Sua Alexa Há algum tempo Já o Fire Stick Vai estar de R$349,00 Por R$299,00 Também com o mesmo Desconto ali do Kindle Então se você já tá Também planejando Colocar um Fire Stick Na sua TV Tá com um desconto Bastante legal E agora vamos falar Dos livros, né Livros físicos Já falei dos livros digitais Ali que vão entrar Com até 70% de desconto Livros físicos Teremos desconto De até 60% Nesses produtos Então vão ter Livros específicos Que vão entrar ali, né Na oferta Durante o dia Alguns inclusive Nessas ofertas Uau ou oferta Relâmpago Então é interessante Ficar de olho Também vai rolar Aquela oferta Que bomba Com livros importados Leve 3 livros importados E pague apenas Dois O mais barato Sai de graça Tem uma seleção De livros, né Importados Que vão estar Participando Vão estar dentro Dessa promoção O link vai estar Aqui embaixo Então confira Veja lá quais os livros Que estão disponíveis E se tem algum Que você já tava querendo Há bastante tempo Aproveita E adquire Neste momento Nesta promoção Por fim A última dica Assim Excepcional Pra você Que quer aproveitar Esse período de oferta Mas não só Esse período de oferta Como outros É Faça sua assinatura Prime Da Amazon Que isso é Assim Um benefício Gigantesco Que você recebe Porque você não paga frete Você tem acesso Às séries Do Prime Vídeo Da Amazon Você tem acesso A várias outras coisas Tem livros Que entram em oferta Especialmente Para membros Prime Não só livros Mas também outros itens Que vão entrar em oferta Somente para membros Prime Então faça sua assinatura Eu vou deixar o link Aqui embaixo É apenas R$9,90 Por mês Gente Não é tão caro E você tem acesso A muitas funcionalidades Então eu vou deixar O link aqui embaixo Aproveite Essas são as grandes promoções Que vão estar rolando Envolvendo livros E todos aqueles itens Que a gente Geralmente se interessa A gente aqui Do universo literário Porém Vamos ter também Ofertas Em vários outros dispositivos Cuidados pessoais Beleza Eletrodomésticos Tudo gente Vai estar a Amazon inteira Dentro dessa promoção aí E se você quiser comprar Qualquer um desses itens Também usando meu link Eu também vou receber Uma comissão Em cima da sua compra Então aproveita Faça suas compras Conscientemente Usem os links Aqui do canal Que assim vocês me ajudam Bastante E era isso então Tô empolgada Pra esse momento Espero adquirir Alguns ebooks Que eu já estou namorando E como eu vim falando Aí nesse vídeo todo Me sigam lá no Instagram Pra você receber as atualizações Das ofertas Sempre Que eu ver alguma promoção Ou que chegar até mim Alguma promoção Pra vocês por lá Então é isso galera Esse era o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que vocês Consigam aproveitar Este período De ofertas da Amazon Eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê No próximo vídeo Beleza Beijo grande E até lá Tchau Tchau